Música Como eu vou fazer essa marcação? Eu quero que a peça fique 3 cm para cima do encaixe. Então eu vou posicionar a peça que eu vou encaixar aqui, 3 cm para cima e vou fazer essa marcação. Então essa é a minha peça. Para você criar esse gabarito, você vai determinar o tamanho da peça e um ângulo de aproximadamente uns 75 graus. O rabo de andorinha pode variar, pode ter algumas marcações em torno de 68, 70, 75 até 78. Bom, eu defino aqui o meio e defino onde eu quero que o meu rabo de andorinha comece. A partir daqui eu vou fazer outras marcações. Eu vou deixar essa medida que eu já tinha deixado pré-selecionada. Para fazer a marcação do segundo, da segunda perna. E eu faço a mesma coisa para esse lado. Eu vou eliminar essa peça aqui do meio e essa peça aqui do meio. Essa medida eu vou passar tanto para o lado de cá, fazendo contorno na peça inteira. Aqui no topo você vai fazer a marcação reta. E do outro lado você vai repetir a mesma marcação que você fez aqui. No topo da peça eu não vou ter a parte sobressaínte, só na face. Então aqui eu trabalho diretamente com o tamanho da madeira. Eu posiciono ela aqui, faço a marcação por baixo, onde eu tenho o limite dela. O meio da minha peça, essa peça tem 22, o meio é 11. Então o que eu faço? Eu vou alinhar essa extremidade aqui no topo da peça. Porque se eu alinhar assim, ela vai ficar muito mais larga do que a peça que eu estou cortando. Porque essa parte mais larga eu quero que fique para fora dela. Então eu não posso alinhar assim, eu tenho que alinhar para cá. Então eu estou alinhando o meio aqui. E daqui eu começo a fazer o meu encaixe. Eu deixo esse limite aqui igualzinho que eu marquei na outra peça. Que é exatamente a medida desse pedaço. E faço a marcação para cima. Então eu sei que nessa peça eu vou eliminar isso, isso e isso. Que é exatamente o que eu preciso nessa peça. Eu vou ter essa parte, essa e essa para encaixar aqui. Isso aqui eu também transfiro lá para baixo. Eu pego todas as medidas que eu tenho aqui e passo para cá também. Então essa é a medida. E eu faço isso em torno da peça inteira. Para fazer os cortes você vai utilizar um serrote. No meu caso eu estou usando um serrote japonês. Você corta até o limite que você marcou, todos os riscos. E para tirar o miolo, ou seja, a peça que você precisa remover, você vai usar um formão. E a dica é, use o formão até a metade da peça, vire a peça e termine o corte para o outro lado. Porque se você for até o final da espessura da madeira só por um lado, você vai lascar a peça quando chegar no final. E aí E aí E aí E aí Como as peças são irregulares, são rústicas, é quase impossível o encaixe sair perfeito. Então vai sobrar alguns espaços no meio do encaixe. Não tem problema. Enche de cola e põe serragem em cima. Passa a serragem bastante, esfrega bastante, porque a serragem, além de ocupar esse espaço que está faltando, ela te ajuda a remover o excesso de cola. E o encaixe ficou muito legal. Eu gostei muito. Ficou um detalhe bacana na peça. É uma peça rústica e esse detalhe vai ficar charmoso na composição. Desse lado vai uma outra perna. Não pode ser igual a essa, porque senão o banco não vai ter estabilidade. Vai ter que ser uma peça um pouco mais robusta. Mas é um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Eu quero ver se vocês conseguem adivinhar o que eu vou colocar ali do outro lado. Que tipo de peça que eu vou fazer daquele lado para esse banco ficar muito charmoso. Então lembre-se pessoal, vamos respeitar esse material que é incrível, é transformador. Ele pode alegrar a vida da gente de várias maneiras. Pode tirar a gente do estresse, pode tirar a gente da ansiedade. É só vir trabalhar com essa beleza aqui que é muito legal. Curte os vídeos para a gente. Estamos chegando nos 500 mil. Passa para os teus amigos, para os parentes. E se você quer aprender um pouquinho mais ou está iniciando e quer aprender, nós temos um curso muito legal para te ensinar a você desde o básico até você chegar nessas transformações incríveis. Tá bom? Um grande abraço e eu espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho